Fala Top Drivers, como é que vocês estão? Olha só, muita gente lá no meu perfil pessoal, arroba Vitor Piccoli no Instagram, veio fazer comparação do HRV novo com o antigo, dizendo que o antigo era melhor, que isso, que aquilo, e eu falei que eu discordava, tá? Então, aproveitando que tem os dois lado a lado aqui, vamos fazer uma comparação bem rápida sobre esses dois carros para vocês entenderem, porque quando eu estava gravando esse carro aqui hoje, um proprietário de HRV antigo chegou do lado aí e começou a fazer um monte de perguntas, como é que ele andava, por que ele custava tanto a mais, então vamos fazer uma explicação bem direta e bem rápida aí para vocês. Lembrando também que o melhor negócio em HRV é na Digital Drive, só se sai de digitaldrive.com.br para conseguir uma proposta com baixo prazo de entrega do teu HRV e também tentar escapar de ágios, né? A gente está vendo que as funcionárias estão colocando muito ágio no carro, mas vamos lá. Olha só, a gente tem aqui a versão nova, tá pessoal? que se vocês olharem bem, ela tem toda essa parte interligada, deixa eu pegar a chave aqui dele, olha que bonitaço que fica aqui, pessoal, o Felipão ligou para nós, tá? Olha aqui, ó, achei que fica presa, né? Quando a gente compara ele com o outro ali, ó, tá? Ele parece um carro mais slim, né? Ó, tá? Então ele perdeu o porta-malas. Esse carro aqui que está na frente de vocês, na minha frente agora, ele tem um porta-malas menor do que esse aqui. Esse carro aqui foi um baita sucesso lá em 2017. Esse aqui, na minha opinião, ele está representando uma boa evolução. Então, agora, o ponto que você tem de saber é que aqui ele perdeu algumas coisas. Bom, o que ele perdeu, Vitor? Como assim? Como é que um carro, lançamento, ele perde em relação ao seu antecessor? Muito simples, pessoal. E lá a questão do downsizing. A Honda optou por trazer um carro que tem motor 1.5 aspirado, de 126 cv. Aqui é o motor 1.8 de 140. Mas não se enganem, esse aqui é muito mais eficiente. Ele tem um câmbio diferente desse aqui. Ele também é um carro que não anda tanto menos mais que esse aqui. Esse aqui, ele andava bem enquanto pisava a fundo, em alta rotação, a partir de 80 km por hora. Então, 0 a 100 na casa é de 10 segundos. Aqui, 0 a 100 na casa é de 11 segundos. Perdeu mais ou menos 1 segundo, que na prática a gente percebe muito pouco. Onde é que esse carro aqui também perdeu? Ele perdeu um pouco em acabamento em relação ao HR-V. Isso quer dizer, por acaso, que o painel dele é pior do que o do HR-V? Muito pelo contrário. Ele está com uma luz interna em LED. Ele está com esse volante novo da Honda. Um novo painel, um novo layout de painel, uma nossa central multimídia. Está com essa parte aqui, tudo do zero. Isso aqui é tudo novo, tá pessoal? Tudo 100% novo. Mas o HR-V antigo realmente tinha um acabamento muito bom já. Agora, além desse aqui ser uma plataforma nova, que ele tem já esse mesmo esqueminha aqui, olha, da bolinha do seat, o mais e menos aqui para operar, e um quadro de instrumentos que ainda que seja analógico, ele não tem mais aquela ponteirinha que tinha no outro, ele é um carro aí que anda menos do que o seu antecessor. Aqui também, isso aqui é legal, na época do HR-V antigo, não tinha esse botão. Esse botão aqui só tinha lá no Accord, ou no HR-V Touring, mais topzão. Esse aqui já tem no EXL. Outra coisa, a porta do carro. Isso tem aqui na maçaneta. Olha que é essa maçaneta aqui. Eu curti bastante. Esse aqui está um aspecto de carro premium. Embora, é claro, ele não tenha LEDs internos, luzes coloridas, nada de parefatoso, e ele tenha sim uma central multimídia que para mim não fez tanto sentido, porque ela é apontada para o passageiro. Só que, embora ele tenha perdido o porta-mais, ele mantém um excelente espaço interno traseiro com o sistema de bancos Magic Seat, que antes a Honda chamava de Ultra Seat. Vou pegar a frente aqui desses dois carros. Olha a roda dele. A galera disse que a roda é pequena, mas é uma roda aro 17. Olha a frente do carro. Olha a frente desse aqui e compara com o seu antecessor. Me desculpem, pessoal, mas a pessoa dizer que ela compraria o antecessor pelo preço do novo, se eles custassem exatamente o mesmo preço? Cara, não entendo quem diz isso. Motor 1.8 aqui aspirado era gastador, esse carro não era econômico. Esse aqui é o mais econômico da categoria. Esse aqui não tinha nenhum recurso de direção semi-autônoma. Esse aqui tem a ACC com arranque para, e um dos melhores ACC que eu já testei. E se engana quem pensa que eu estou defendendo muito a Honda. É claro que essa roda aqui, por exemplo, cara, era uma roda muito legal para a época. Muito legal e vinha em todas as versões. Essa aqui é uma espécie de evolução dela, né? Mas, ó, então esse aqui ficou um pouco mais polêmico. Esse aqui, na época, teve uma aceitação muito boa. Ele era o primeiro carro bem diferente que vinha com esse tipo de maçaneta. Ó, mantiveram, mas percebam como até o design da maçaneta mudou, ó. Não é exatamente o mesmo, tá? Então, galera, o que eu acho que é o resumo aqui dos HRVs? Sim, quando a gente analisa ficha técnica, dados cruz, esse aqui parece que tinha mais coisa do que esse. Só que quem testa o carro na prática sabe que não houve uma involução, né? E sim que houve um trade-off de escolhas da montadora que fizeram com que o carro, ele perdesse algumas coisas para manter um custo ajustado. Afinal, o Top Drive é o canal de orientação de compra atrelado ao teu bolso. E a gente estava bem atento. E esse HRV aqui, ó, nas últimas unidades dele, estava sendo vendido a mais de 140 mil reais. 1.8 aspirado. Esse aqui chegou a 1.4.3, se eu não me engano, a versão EX. 1.4.4 e 500, a versão EX. Mas, galera, se vocês estão pensando que eu estou defendendo o HRV, pelo amor de Deus, né? É muito pelo contrário. Até porque eu estou expondo aqui os pontos para vocês e dizendo, é errado quem diz que o HRV novo está pior do que o antigo. Está errado. O novo evoluiu muito. É um carro que eu gostei bastante. E se você está suspeitando que eu estou defendendo demais, faz o seguinte, monta pedido de concorrentes do HRV, então, lá na Digital Drive. Mas, monta o HRV também, porque ficou um carro muito bom que eu acabei gostando e estou aqui recomendando para vocês. Assim como eu recomendaria para amigos e familiares. Então, já sabe. Entra lá no DD, monta o pedido de HRV. Vamos ver se tem ágio nesse carro. Felipão, que está aqui na minha frente, vai estar. Olha o Felipão aqui, grande Felipão, que ajudou muito na logística desses testes aí, testes de 2 mil quilômetros e do HRV. Vai estar lá auxiliando vocês e pensando junto com vocês e sempre me ligando, porque o Felipão me liga umas 30 vezes por dia, para a gente pensar na marca que mais combina contigo. Beleza? Tamo junto. Deixe teu like aí, deixe teu comentário. Até a próxima. Valeu! Deixe teu like aí, 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 deixe teu like aí Tchau, tchau.